Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Douglas Rodrigues mais uma vez, dessa vez agora trazendo para vocês aqui o Need for Speed no Limits, vou entrar aqui em alguns locais aqui para vocês, fazer aqui a prova de tunagem na sexta-feira, prova de tunagem aí que você escolhe aqui entre esses um veículo para você poder ganhar a peça do dia, vamos aqui hoje com o Toyota Supra, fazer uma corrida legal para vocês aqui, peço aqui desculpas aí por não ter gravado nada ontem, é que tive um problema aqui com o gravador de tela, tive que desinstalar, instalar novamente, fazer aqui uns procedimentos para poder estar aí de volta aí, beleza? Esse jogo aqui eu acho muito legal, espero que curtam, deixem o like, se inscrevam no canal e vamos nessa né galera, vamos botar para quebrar aqui na prova de tunagem, beleza? Tunagem, Toyota Supra, esse Toyota Supra aqui, eu montei ele para ele lembrar bem o primeiro Velozes Furiosos em, o carro que o Brian O'Connor correu lá no primeiro Velozes Furiosos, para quem assistiu aí Velozes Furiosos, o primeiro Velozes, esse carro aqui ele lembra muito bem aquele carro lá, bem na doida mesmo esse carro aqui, muito top galera, muito legal mesmo, essa prova de tunagem aqui, essa aí galera, mais uma reforçada, não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, assistam, deixam aqui like, compartilhem com seus amigos aí ó, eu gosto de fazer vídeo curto, para que a galera não fique muito tempo né, assistindo assim, para quem, né, só para a galera poder ver aí, o que a gente faz aí, né, essas gravações que a gente deixa aqui, para a galera curtir mesmo, né, para quem é fã de Need for Speed, para quem gosta de corrida de veículo aí ó, corrida de carro, né, é muito massa, muito da hora vamos aqui mais uma, agora caçadora aí ó, alcançar aqui ó, o nosso amigo ali, tem que chegar nele, passar para poder ganhar como eu já disse nos outros vídeos, esse gráfico desse jogo, né, eu acho muito legal, né, lembrando aí galera, eu jogo no celular, viu, esse jogo é um aparelho celular, tá, é no aparelho celular que eu jogo aí deu uma barbeirada aqui agora, feia, mas consegui passar aqui o rapaz, vamos nessa, é isso aí galera, é isso aí, top, né não, muito legal prova de tunagem, mas então galera, é isso aí, já fiz aqui o meu vídeo de prova de tunagem, quero agradecer a vocês aí todos pela, por estar assistindo o meu canal, né, espero que gostem, que curtam, que compartilhem, né, e deixem a gente aí, fica de boa, beleza galera, obrigado mesmo, até mais, até a próxima, tchau, tchau!